Hoje vamos estar fazendo o review destas miniaturas Mas antes disso, para você que ainda não é inscrito no canal, é muito fácil de se inscrever Basta clicar na palavrinha inscrever-se, aí já vai estar escrito Não precisa responder questionário, não tem pergunta, não tem nada Basta clicar inscrever-se e já está escrito E compartilhar o link com os amigos, dar o like E deixar o comentário que é muito importante para o canal, valeu galera E aí galera, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Clan Channel Hoje nós vamos estar fazendo o review destas quatro belíssimas miniaturas da Hot Wheels São miniaturas diferentes galera, são miniaturas de aviões E são bem bonitos esses aviões em cores diferentes, cores bem brilhantes Tem vários detalhes legais e a gente vai estar vendo isso durante o vídeo Então assista o vídeo até o final, não perca esse review que vai estar bem bacana galera E no final a gente tem aquela seção de fotos que você já conhece e está imperdível galera Acompanhe o vídeo aí até o final Então essas peças galera, estão fora das cartelas Eu já tinha tirado elas das cartelas que estavam no expositor E aí eu trouxe aqui para fazer o review Para mostrar para vocês essa coleção que é bem bacana Vamos pegar aqui a cartela dessa primeira miniatura A gente já vê aí que ela é na cor de cima amarelo com vermelho E o nome da miniatura é Mad Props A miniatura da coleção Dead Devils É a miniatura número 4 de 5 miniaturas dessa coleção Então todas elas são miniaturas número 4 De 5 miniaturas dessa coleção Até porque a Hot Wheels lançou e repetiu essas miniaturas em outros lodes E sempre da mesma coleção Dead Devils E sempre o mesmo número que é a peça 4 de 5 peças que compõem essa coleção Que é a coleção Dead Devils Então é o Mad Props o nome dessa miniatura Então galera, como eu estava falando Essas miniaturas foram lançadas em vários lotes diferentes da Hot Wheels Mas detalhe para essas miniaturas aqui O ano de fabricação delas Aqui a gente vê 2017 Essa primeira miniatura aqui Ela é de 2017 Vamos ver aqui a segunda miniatura Que também é do ano de 2017 Essa segunda miniatura A terceira Também aqui galera O ano de 2017 E a última aqui Essa preta com amarelo Também do ano de 2017 A Hot Wheels lançou essas miniaturas também Em anos bem anteriores Anos bem anteriores Anos de 2008 Para cá 2010 Enfim Foi lançado em outros anos também Essas miniaturas E essas aqui que a gente está visualizando São todas De 2017 Bem galera, então eu vou colocar aí cada miniatura Para a gente ver os detalhes individuais de cada uma Colocar aqui no giro de 360 graus E a gente vai comentar sobre cada detalhe De cada uma dessas miniaturas Acompanha o vídeo aí galera Bem galera, então aqui a gente está visualizando a primeira miniatura Já num giro de 360 graus Para a gente olhar de todos os lados aí Os detalhes dessa peça Como ficou né E é bem bacana galera É uma miniatura bem legal Recomendo aí para você ter Como coleção É bem interessante né Diferenciado né Já que é um avião Bem legal Esse avião tem um estilo Que remete aos aviões Daquela corrida aérea Chamada Air Race Não sei se vocês já viram essa corrida aérea Alguma vez aí Mas que Esse avião aqui É um estilo bem parecido Com os aviões Da Air Race Que é conhecida como A Fórmula 1 aérea Não sei se ainda tem essa corrida Até pouco tempo Ouvi alguma informação De que essa corrida tinha encerrado Alguns anos atrás Mas que era bem interessante Os aviões faziam várias manobras Passavam bem próximo ao mar Próximo à água né Tinha vários obstáculos infláveis né O avião fazia manobras Passava entre eles né Bem interessante O avião aqui galera Ele é na cor verde É um verde bem brilhante E é também Uma parte de baixo aqui do avião É na cor laranja As asas Na parte de cima das asas Tem estampas Esse aqui Ele tem uma estampa Com o número 01 E tem estampas também Referente a uma bandeira De linha de chegada De corrida A bandeira aqui É na cor branca Com roxo Tem aqui Algumas letras né Em cima Que é da coleção Daredevil E tem aqui a logomarca Da Hot Wheels Então as peças em cromado aí Motor Uma peça aqui na parte Embaixo da cabine do piloto A cabine do piloto também é Cromado As rodas Funcionam As rodas São livres galera Só tem rodas na parte da frente Dessa peça Dessa miniatura Ela não tem Rodas aqui na parte traseira Só tem uma peça simulando Como se fosse uma roda Mas que é estática É parada Não gira Então seria interessante Que aqui na parte de trás Tivesse também rodas Que o avião poderia deslizar Bem mais livre Ficaria bem legal E essa parte aqui Da hélice galera É móvel Você vê aí Que a gente toca nela Aqui ela gira É uma hélice Móvel Então bem bacana A miniatura Toda em metal Tanto a parte de baixo Quanto a parte de cima É em metal Da Icash Só esses detalhes aqui Encromado É em plástico Os pneus É em plástico E a hélice Dessa aeronave É em plástico Bem galera Vamos dar uma olhada Aqui na parte de baixo Da miniatura Se a gente consegue identificar Aqui o nome da miniatura Embaixo Tem meio de Malásia Não tem nenhuma informação Sobre o nome Da miniatura Só aqui tem Estampado Uma das asas A letra K E o número 43 Mas que é Toda em metal A parte de baixo Da miniatura Bem legal Miniatura bem pesadinha Toda em metal Bem galera Então seguindo aqui A sequência Do nosso review Vamos ver A segunda miniatura Já no giro De 360 graus Para a gente Visualizar seus detalhes Essa miniatura Aqui é na cor Vermelha Com azul Então toda a parte De cima Da miniatura É vermelho E a parte de baixo Tanto as asas A pintura de cima Quanto na parte De baixo Da miniatura É azul E esse azul É um azul Perolizado galera Um azul Tipo um azul turquesa Perolizado Esse vermelho É um vermelho Bem escuro Mais próximo De um vinho Bem escuro E ele é perolizado Também E os detalhes Em cromado Que a gente viu Também Na outra miniatura Essa miniatura Aqui as rodas São cromadas Os pneus Também são em plástico Miniatura Mainline Linha regular Da hot wheels A hélice da miniatura É preto Também é móvel Galera Gira E a miniatura Também a parte De trás Não tem Roda Tem uma peça Que simula Como se fosse Uma roda Que não gira E essa é a miniatura Número 02 Na sequência Da corrida De repente São aviões De corrida E a gente vê aí Que está estampado Nas asas Da miniatura A bandeira De linha de chegada Que é a bandeira Quadriculada Vermelho Com branco Tem também A estampa Aqui Da hot wheels E o nome dele Devils De um lado Ao outro lado Das asas Dessa miniatura Vamos ver aqui A parte de baixo Da miniatura Se a gente consegue Visualizar Se tem o nome Da miniatura Tirar aqui Não tem galera O nome da miniatura Na parte de baixo Só tem uma numeração Tem estampado aqui Matel E tem aqui Uma letra K Um número 46 Estampado embaixo Da Asa da miniatura E Essa parte de baixo É toda em metal Você vê Esse azul bem brilhante É todo metal Essa peça Que eu falei Aqui Essa peça Simula Como se fosse Uma roda Mas que não é móvel Ela é parada É estática É estática Então bela miniatura Também Muito top Fica bem legal Um avião Ao lado do outro Com cores diferentes E uma numeração Diferente De repente Da referência A uma corrida Aérea Bem galera Então aqui A terceira miniatura Desse nosso review Do terceiro avião Dessa corrida aérea Então esse avião aqui Ele é na cor preta A parte de cima Todo preto Os detalhes encromados Que a gente viu Nas outras miniaturas As asas da miniatura São amarelo Tem o nome dele Devils Que é o nome da coleção E estampado aqui O número 03 Tanto em uma asa Quanto na outra asa também E está estampada aqui A logomarca da Hot Wheels Então essa estampa aqui Nas cores azul Com Dourado Azul com dourado E a roda dessa miniatura É cromada Mas é um cromado azul Um cromado azul A eles É um azul claro Também é móvel galera É móvel Está meio presa Não gira tanto quanto As outras miniaturas Mas é móvel Vamos ver a parte de baixo Dessa miniatura Aqui a parte de baixo A gente vê que tem Uma letra aqui L13 Fabricado na Malásia E tem ali Estampado Matel Mas não tem estampado O nome da miniatura O nome da coleção E é metal A parte de baixo Todo amarelo Amarelo bem brilhante Bem bonito Esse amarelo Bem interessante Bem bonito também Essa miniatura aí Na cor preta Com amarelo Recomendo galera Bela peça De coleção Então aí Já é a miniatura Número 3 Então a gente já viu aqui Três aviões aí Dessa corrida aérea Bem interessante Peça número 3 Medprops Bem galera Aqui é a quarta E última peça Desse nosso review A miniatura Medprops Como a gente viu Todas elas Só mudam a cor Da miniatura E alguns detalhes De estampa Mas são todas Bem bonitas Galera E elas juntas Se tornam mais bonitas Ainda Essa daqui É a número 04 04 Em referência De repente A corrida aérea Então tem o número 04 Estampado aqui Tanto no lado esquerdo Quanto no lado direito Aí Das asas da miniatura As asas são Na cor vermelha E a parte de cima Na cor amarelo É um amarelo Ouro Bem brilhante E um vermelho Aqui Intermediário Tipo um vermelho Tomate E um vermelho Intermediário Entre um vermelho Claro E um vermelho Escuro Estampado aqui Nas asas da miniatura De um lado E do outro O nome Dave Davies Que é da coleção E também A logomarca Da Hot Wheels Os detalhes Aí em cromado Motor Cabine do piloto E essa peça Aqui embaixo Da cabine do piloto Mas na parte Atrás das asas A roda da miniatura É na cor verde Essa roda Está combinando Aqui com A hélice Que é verde Então é o mesmo Tom de verde E é um verde Cromado Galera O verde dessa roda Aqui é cromado Os pneus São em plástico Mainline Então Os pneus Em plástico Aí Miniatura Bem interessante Bem legal Bem bacana Fica muito legal No expositor De vocês Essa peça aqui É articulada Essa está bem livre Gira bastante Galera aí Gira bastante Está bem livre Essa peça Vamos ver aqui Embaixo da miniatura Aqui é a parte Debaixo da miniatura Vou focar aqui Então aqui Essa miniatura Tem Uma letra L Número 24 Estampado Embaixo da asa E Não tem também O nome da miniatura Então essa peça Debaixo aqui É toda Em metal Diecast A parte de cima Também toda Em metal Diecast Essa parte amarela E aqui Uma peça Que simula Uma Roda Um pneu Mas que não é Móvel É fixo Então bem legal Aí Recomendo galera Para a coleção De vocês Essas peças Aí Essas miniaturas Desses aviões Bem interessante Como falei Remete Ao modelo De avião Que foi utilizado Na corrida aérea Chamada Air Race Que é a Fórmula 1 Aérea Bem legal Essas miniaturas Belo trabalho Da Mattel Realmente Tanto em pintura Como no estilo Da miniatura Em si Bem bacana Bem galera Aqui estamos visualizando As quatro miniaturas Juntas Com seus detalhes Individuais Em um giro De 360 graus E podemos verificar Que estão bem bonitas Mesmo Essas miniaturas Da coleção Deli Devils Que foram lançadas Nos lotes De 2018 E galera Nosso review De hoje foi esse Espero que vocês Tenham gostado E se gostou Já clica no like Deixa aí Seu comentário Compartilhe o link Com seus amigos Que gostam de miniaturas Hot Wheels Em suas redes sociais E você que está Assistindo o nosso canal E ainda não é inscrito É só clicar Em inscrever-se E ativar o sininho Para ficar sabendo Quando tem vídeos novos Aqui no canal E seja muito bem-vindo Ao canal Cleane Channel Fiquem agora Com a sessão de fotos Que está sensacional E até nosso próximo vídeo Fui E até nosso próximo vídeo E até nosso próximo vídeo E até nosso próximo vídeo E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri